Bom dia! Olha o que eu fiz aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Comprei a polpa do açaí zero, não tem xarope, e bati aqui, ó, com morango e xilitol. E você pode também fazer com eritritol. Gente, ficou muito gostoso, olha. Não tem diferença nenhuma. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui o valor nutricional. Foi essa polpa aqui que eu usei, ó, 100 gramas, eu usei duas. E aí, aqui, ó, o valor nutricional, veja. Em 100 gramas, tem 58 calorias, carboidrato 6.2. Então, é importante você consumir sem açúcar e sem xarope, porque, ó, ele não é calórico. A questão das calorias é quando vai colocando o xarope, quando coloca leite condensado e outras coisas que não são nutritivas. Então, vamos lá. O açaí, ele é rico em antioxidante. Retarda o envelhecimento, isso é muito bom. Ele é rico em fibras, ele é um repositor energético, ele tem baixo índice glicêmico. Então, você pode fazer ele com banana, você pode fazer com abacate, você pode bater com proteína vegetal. Quando eu fui comer, eu coloquei por cima um pouco de proteína vegetal. Você pode colocar com morango, no caso, como eu coloquei, com coco ralado. Então, são várias opções. E é um excelente pré-treino, pós-treino. E vai te dar uma energia daquelas, além de todo esse poder nutricional que tem o açaí.